Agora vou perguntar, você vai ter que responder O que é que eu tô falando, o que é o que é Quero ver quem vai dizer É branquinha, é fofinha, filhotinhos de montão Salta e pula por aí, o que é o que é Também tem um orelhão E acorda bem cedinho Com um canto engraçado Cisco o chão e cobre milho, o que é o que é Mora dentro do cerrado Mora dentro de uma caixa De vidro com a mandada Bolinhas pra todo lado, o que é o que é Não posso falar mais nada Não vivi lá no chiqueiro Espinhos também não tem Antes de me responder o que é o que é Você pensa em um orelhão Sempre que balança o rabo Gostou muito do carinho Gera tudo o que puder, o que é o que é Gelado é seu futebol Gelado é sua de linha É o mais especial Mora com a primeira, anima o que é o que é Bota ouve essa anima Machuê Bota ouve essa anima 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 Bota ouve essa anima